Hoje eu vou levar vocês em um cara que faz miniaturas de cano de PVC, vocês não vão acreditar, na foto parece que não é, mas eu vou mostrar, é bizarro, galera, tem Celta, eu vou mostrar, tem Fox, vários carros aqui nacionais pra vocês, vocês vão desacreditar, tem Civicão, tem tudo aqui, vamos conhecer o Jonas e o ateliê dele, que vocês vão gostar demais. A gente vai entrar aqui no ateliê e aqui por fora a gente já tem algumas novidades que ele tá fazendo, tudo em cano de PVC, eu vou mostrar, eu vou provar que isso aqui é cano de PVC, a Manco, o Tigre, ele tá já montando o Civicão, aquela geração do New Civic, e são miniaturas que abrem porta-mala, abrem porta, abrem capô e tudo mais, aqui tá no processo ainda de fabricação, mas a gente tem ali as montadas que eu vou mostrar pra vocês, tem um Celta ali que tá fenomenal, olha só, o cara faz tudo, ó as portinhas, o vidro é acrílico, aí tem EVA também, que faz as borrachinhas e tudo mais, e o restante é 90% tudo PVC, então ele tá montando esse Civicão, tem um jipinho aqui, tem ó o Passatão, ó que Passatiloco, já tá em processo de pintura aqui, né, só na funilaria, e você acha que isso aqui é metal ou é o que? O que vocês acham? Comenta aí, vocês acham, ah, é metal, é chapa de alumínio, não sei, não, isso aqui é tudo PVC, tem até os Tzinhos ali de PVC, aquela cotovelo, né, de cano de PVC, é isso aí que vocês vão ver hoje, galera, artesanato puro, coisa fina. Aqui ó, já tem o escortão que já tá aqui na modelagem, mas vamos entrar que aqui a brincadeira vai ficar séria, cadê o Jonas, cadê o Jonas? Ó o caralho, ó o mestre. Fala Thiago. E aí, beleza? Fala Thiago, bem-vindo aí ao Jardis PVC, ó o ateliê nosso aí. Eu vim invadir hoje aqui pra conhecer, ó, 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 tá aqui ó, o Celtão, Celtão, calma, 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 vou mostrar já em detalhes, pera aí, calma aí, que senão a galera tem que segurar, pera aí. Já pensou em ganhar dinheiro jogando? É possível na Blaze, galera, Blaze é um site de jogos onde você se diverte de quebra, ganha uma grana. Lembrando que é para maiores de 18 anos, se você não tem 18 anos ou mais, não jogue. Aqui na página inicial da Blaze eu vou mostrar pra vocês hoje o Double, que é um jogo de roletas. E como é que funciona? Aqui você coloca a quantia desejada que você quer jogar, e qual cor você acha que vai cair a roleta. Por exemplo, girou a roleta, você acha que vai cair em vermelho, cinza ou branco? Branco é vezes 14, e vermelho e cinza é vezes 2 o valor, ou seja, você multiplica. Se cair na branca, você é vezes 14, não sei nem falar esse número. Eu acho que vai cair na cinza, vamos começar aqui o game, tem que esperar o tempo. Vamos lá, girou a roleta, vambora. Meu Deus, de primeira, não acredito, galera, não acredito, de prima. A gente já duplicou, galera. E lembrando, jogue com responsabilidade, porque é um jogo que você pode ganhar ou perder. E tem um novo jogo da Blaze, chamado Plinko. Junte-se à lista de espera, galera, não perca tempo. Convide os seus amigos, que é um jogo que você pode obter ótimos resultados. E você com certeza vai querer ser o primeiro a jogar. E pra você utilizar a Blaze, você precisa de um saldo Blaze. Clicando aqui no bonequinho, em Depositar. E utilize o método Pix, que cai na hora. E é claro que você tem retiradas rápidas. Você pode tirar o dinheiro que você ganhou jogando, clicando no bonequinho, em Sacar. E você pode retirar pra sua conta via Pix. E eu tenho um presente pra vocês, se cadastrando na Blaze e colocando o código Beloto na hora do cadastro, você ganha bônus de boas-vindas total de até mil reais e quarenta rodadas grátis. Você tá esperando? Te vejo na Blaze e até o fim do vídeo. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é encomenda. Tudo ele vai finalizar e vai fazer. Ele tá ali sério, mas ele tava conversando com a gente até agora. Ele tá ali, tá se concentrando ali. Galera, olha isso aqui. Gol G2, Fusca. Como é que funciona? É ele pega um cano de PVC. Mostra aí, senhora Beloto. Mostra pra gente. É isso aqui. É literalmente um cano da Manco ou da Tigre. Não sei que marca que vocês gostam mais. Ele transforma isso aqui nisso aqui. Como é que é o trabalho de fazer essa... Toda essa arte? Devolve aqui o cano, né? Devolve, calma. Você pega o cano e esquenta. Como é que você faz? A primeira coisa é pegar o cano redondo. Fazer a chapa, né? Deixar alguém sem água na casa, né? Você pega logo o cano e vai dobrar. Ah, você corta ele assim, desse jeito? É, maior, né? Aí vira uma chapa de PVC. Aí você vai modificando, você vai modelando ele e esquentando, na verdade, né? Até chegar nesse formato. Olha só, velho. Galera, disso aqui, vira isso aqui. Claro, né? Ele acaba a miniatura. Ele lixa, pinta, faz os detalhes. E quanto que custa, em média, uma miniatura dessa? Hoje, a partir aí de R$780,00, a miniatura completa, duas portas. Abre porta, capô? Isso. Acende as luzes, tudo. E a partir de R$450,00, a miniatura simples. Que já é fechada, já. Isso. Olha só essa saveirinha. Galera, né? É na data do vídeo. É, na data... É, se você estiver vendo esse vídeo em 2027, provavelmente a inflação, né? Não vai ser mais esse preço. Aí a galera vai falar... Nossa, com R$10,00 eu achei na lo... Não, não acho. Não achou. Para de mentir, Enzo. Para de comentar mentira aqui no vídeo. Aliás, ajuda a gente comentando e deixando o like também. E se inscrevendo, marcando o sino até para esse vídeo engajar. O Jonas também tem mais visibilidade ainda, porque o trampo dele é fenomenal. E a gente tem que valorizar, principalmente os brasileiros, né, galera? Você fica... Ai, eu só vou comprar na gringa, porque... Peraí, caramba. Pô. Aqui tem saveiro, gol. Tem gol na gringa? Saveirinho, essa aqui é modelo simples, né? As portas não abrem. É o famoso modelo lacrado. Mas esse aqui já é o modelo mais novo da saveiro. Olha que louca. Nossa, isso aqui é um paredão de som nessa aqui. Vai ficar louco. Olha aquilo. Vou montar aqui, ó. Só o somzão. Som goiano. Qual que são as outras que você tem para mostrar para a gente? Finalizada. Tem a outra... Olha! Deixa eu ver. Esse aqui eu não tinha visto. Essa aqui é uma G3, né? Para dar uma afastadinha no Celta. Esse Celta aqui vocês vão... Vão pirar. Então, ela também não abre? Ah, mostra para a gente, então. Que louco, galera. Olha, ele arrancou a porta aqui. Peraí, galera. Só levantar. Só levantar. Só levantar ali a porta. Como é que ele... Ele puxou na emoção ali para mostrar. Peraí. Problemas técnicos. Normal. Ao vivo acontece. Ao vivo acontece. Mas para você não vai chegar assim, tá? Calma, ele só puxou com muita força. Olha, a interna. Caraca, você falou que é EVA por dentro. É, esse daí está 99%. Falta só o acabamento interno. Cara, olha. E é assim mesmo o painel da G3. Câmbio, manômetros, botões. Olha, que legal. A interna liga também. Vai ficar só no desmanche. Vamos desmanchar. Ixi, só desmanchou. Peraí, para mostrar melhor para vocês. Outro e dentro. Cara, aí, ó. Dá para desmontar a porta. Desmontável. Cara, que interna bonita. E acende, olha. Que louco. Olha essa traseirinha. Ah, não. Não, mentira, mentira. Mentira. Ó. Caraca. Olha, deu para fazer uma festa aqui. Que louco, galera. Acende aqui as lanternas. E olha a frente da nave. Ó, acende até o milha. Como é que está o capô? Olha a bateria aqui. Você vai ver a parte do motor, vai lavar alguma coisa. Aí você tira a bateria. Você pode pegar, no caso aqui, vai. Qualquer coisinha. Dá um clique ali. Foi o que a gente fez aqui na porta. Por isso que ela saiu. Aí tem o liga e desliga. E olha que louca. Galera, você não fala que isso aqui é de PVC nunca. As rodas também, ó. No estilo também da Saveiro. Você pede, ele manda. Ah, eu quero uma Saveiro verde. Que tenha rodas orbitais. Faz, dá trabalho para o Jonas. Pode dar trabalho para ele. Olha só, galera. Deixa eu ver. Um painel. Olha, que painel que é esse aqui? Ah, é do Civic. Aquele que está lá fora? O painelzão do Civic. New Civic. Galera, olha. Galera, é impecável. Eu já vou mostrar o Celtão. Já vou mostrar essa Kombi que abre. Aqui temos um Tempra. Quem curte Tempra aí? Tem vários modelos. Olha. Caravan. Scania 103H, né? E calma, o que é esse aqui? Um Brava. Um Brava. Só não pode estourar, né? Só não pode explodir. Brincadeiras à parte. Saverin também? F250. Ele se faz de vários tamanhos também. Mas também vai encarecendo. Quanto maior... Também não dá também, né? Para ele cobrar... É mais material também. Você não vai querer pagar o mesmo que... Olha o... E 30, esse aqui não? Não, de 30 centímetros. Ah, 30 centímetros. Esse aqui é um golfão, né? Uno. Oh, agora que eu vi. Pode crer. Qual que é esse aqui? O Nera. Senhora Belúcia não reconheceu um Gol G2. Como é que eu falo aí alguma coisa? Não, não. Gol G... Olha, cara, ele é muito bonitinho. Esse aqui está para finalizar. Aqui, vamos ver os outros modelos que ele tem aqui. Chevas. Olha o chevetão para jogar de lado no drift. Que lindo. Ou entrar uma água no assoalho, né? Aí, piadas à parte. Brasília. Qual que é esse aqui? É um Tempra também? Está com cara, hein? Isso. Está com cara. Eu peguei pelo vidro aqui. E esse aqui? Esse é um Peugeot 400. Peugeot, caraca! Esse aqui é Lamborghini? Lamborghini. Nossa! Olha, esse aqui vai para fora, galera. Ele não faz só para o Brasil, não. Faz para fora. E você entrega para o Brasil também? Olha só. Ah, eu sou do Ceará e não consigo até São Paulo porque o Jonas tem... Já ouviu falar em Correio? O que é esse? Esse aqui é um Tempra também. Ô, você está nos Fiat aqui, hein? Olha aí. Cara, que louco. Esse aqui é um Golfão, né? MK4. O Golfão Internacional. Olha o IA. Esse vai para Portugal. Vai para Portugal? Caraca! Qual que é esse? É um Pontiac G8. O cara não fica só nos Nacionais? Olha, velho. Que da hora. Isso é um Golfo MK4. Um Golfo MK4. É, na gringa é comum, mas não deixa comum, não. Faz um jeito nacional para eles, hein? Não é? Deixa um jeitinho brasileiro. Deixa um jeitinho brasileiro. Eu bato um rodão, um somzão. E vamos ver o que... Ó, esse aqui ele está para fazer também. Por exemplo, o Golfo G5 ele está para fazer. Aqui temos uma S10. Temos uma SW4. Ó, caravan também. Só nos modelos aqui. Ele já está para modelar. Qual que é esse? Olha, é um Celtão também? Um outro Celta. Galera, que loucura. Ó, a combisona do grande também. Tem uma pronta aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui no ateliê tem tudo, né? Pintura. Ó, como ele está terminando aqui também. Essa é um pouco menor. Mas essa Passat aqui está bem no processo de finalização já, ó. Portas abrem. Portas dianteiras e traseiras. Aqui o capozão também, ó. Passatão. Acho que é Variant que fala isso aqui, né? Que louco. Olha. Essa aqui só não pode bater em mal lá, né? Quem pegou a piada, pegou. Aqui, ó. Boquinha do YouTube. Essa aqui acende? Posso mostrar? Isso aqui não. Eu já peguei, né? Ó a boquinha. Está aqui, ó. Galera, cobre um boquinha. Ele vim buscar. Não é o seu guardeiro. É, não é o boquinha meu cabeleireiro. Esse aqui é o boquinha YouTuber, amigo do Renato Garcia. Olha que louco. E pra cá também temos novidades. Essa aqui é uma... Essa aqui. É o Fox. Eu ia falar a Fox. Volkswagen Fox. No grau também, pintado. Esse aqui também está no processo de finalização. E olha só que da hora. Porta-mala aqui com o espaço pro logo. Espaço aqui, a caixa de lanterna. Abre também porta-mala. Abre portas. Tanquinho de combustível. Ó o aerofólio. Tudo isso aqui é modelado manualmente ali no PVC. Vocês estão entendendo, galera? O vidro é entreaberto. É muito trampo. Então vale o preço. Está pagando pela exclusividade. Porque isso aqui não tem. Você não vai na loja de brinquedo e acha o seu carro. Não tem. Olha isso aqui. É uma frente de um Golf MK3. E isso aqui, galera, é um baú. Vou abrir pra vocês verem. E acende, tá? Aqui, eu vou botar aqui. Aqui tem uma paradinha pra segurar. Um baú pra você guardar a sua nota de dois. Aí você clica e acende, cara. Que louco. Pra quem gosta de frentes, de prateleiras, igual eu tenho lá no cenário. É uma mão na roda. Porque você pode pedir do teu carro. Ah, eu quero um Chevas. Eu quero um Gol. Eu tô deslumbrado aqui. 17 pra iniciar, hein? 17 minutos assim pra iniciar. Você tá com comenta cheia, hein? E como é que a galera entra em contato? Pelo WhatsApp mesmo? Pelo WhatsApp, pelo Insta ou pelo canal do YouTube também. É, eu vou deixar o seu número e o seu canal na descrição. E você se vira com o pessoal que te chama no WhatsApp. Não me cobra não, ó. Eu não vou perguntar cadê o telefone do piloto. Porque ele não tem telefone. Tenho, mas não entra em contato com o pessoal que eu faço as matérias aqui pra perguntar do meu número. Entra em contato com o Jonas pra falar do trampo dele. Que você quer encomendar, quer ver preço. Na verdade, louco. Esse aqui, você falou que é um Lincoln Continental? Esse é pra você que você falou, né? Pesado que só a gota. Pesado que só a gota. Cara, parece um Galaxy, né? É, que na verdade o Lincoln, o Galaxy, ele faz muito. Olha, e eu ia falar que não era igual. Parecido, né? As linhas são praticamente... Tem o quê? Não chega a ter um metro, né? Tem um metro? Olha aí, galera. Pra você que quer ter alguma coisa de um metro, já encomenda uma miniatura. Que louco, olha. E eu acho que o chamariz do vídeo, eu também... Ah, tem um golzão quadrado ali. Esse aqui eu não tinha visto. Ih, tá escondendo ouro aí. Esse eu deixei assim, pra vocês verem que realmente a massa é só igual carro mesmo, que é pra tampar os... As imperfeições, ondulações. Pode ver que é bem fininha a massa. Não, não tem jeito, galera. Não tem jeito. Não tem como fazer 100% sem passar a massa ali, chá e pintar. Vocês estão vendo? Que é milagre também, né? Temos um goleto aqui, hein? Quadradinho, que também vai abrir capô, vai abrir porta. Olha que da hora, ó. A traseira. Esse já é o GTI, né? Já é o GTI, hein? Eita, esse aqui vai correr. E o que eu mais curti foi o Celtão. E essa Kombi também tá linda. Mostra pra gente, por favor, Jonas. Que essa aí, hein? Essa aqui você falou que é de propósito todo esse estilo, né? Sim. Que é um estilo mais... Hat look. Cara, que bonito. Tirar aqui os pó. Os pó. Porque a pessoa acha que ateliê não suja, não, né? Lógico que não. O cara tá trampando aqui. É normal. E a cliente exigiu que fosse... Que fosse assim. As pinturas é assim. E tem aqui, ó. Toda a parte de cortina. Lindo, hein? Ah, abre aqui atrás. Olha. Deixa eu ver. Que da... Olha. Mostra o chão do chão. É, vamos abrir do outro lado aqui, porque ela abre. Que louco. Ó, ó. Tá, olha. Galera. Olha aqui, ó. Dá pra fazer uma festinha aqui. Que isso? Imagina. Olha. Ah, não. Ah, não. Você fez ela acender? Mentira. Vê se a bateria tá no jeito. Ah, se não, assim... Uma bateria nova pra você tá achando que... Não, rapaz. Aqui, ó. Lançamento. E já vai com bateria difícil. Já vai com bateria. Essa aqui, ó. É bateria cara, viu? Oh! Aí... Olha. Mas já dá pra ver aqui, ó. A lanterna. Cara, ela liga dentro, velho. Olha. Olha. Deixa assim, não é. Olha, cara. Que bonito. Galera, é sensacional. É sensacional. Essa aqui é pra você mandar pra todo mundo do zap do seu tio, do seu pai, da sua família. Pra geral. Porque... Não, essa aqui é de propósito. Não, é tudo, né? É o estilo. Você quer o teu carro de um jeito... Em miniatura? Do jeito que ele é? Você manda fazer. E o Celtão, que eu nunca vi. Você não acha em nenhum lugar. Isso aqui é raridade. É um dos melhores... Uma das melhores miniaturas, assim. Sem brincadeira. Eu nunca vi uma coisa tão bonita. Palacajá na Mercosul. Vamos abrir aqui o capô, ó. O capô. Olha que legal. Aqui acende também. Teria que colocar a bateria. A gente já vai pôr já. Calma. Vamos tirar da Kombi ali. Tirar um pra dar na outra aqui. Pra até se não gastar a bateria. É, ó. Cara, e olha essa frente. O logo Chevrolet. Caraca, que louco. Muito, mas muito interessante. E aqui, ó. Retrovisorzinho no detalhe. As borrachas. Borracha de vidro. O próprio para-brisa aqui, ó. O limpador. Vamos dar uma olhada aqui, ó. As maçaneiras. Olha a interna. Vamos abrir aqui. A porta do Celtão é uma porta engraçada, né? Ela meio... Olha a porta-mala. Mentira. Mentira. Que louco. Nem o de verdade faz isso. É, nem o de verdade funciona. Ó, aqui cabe coisa aqui, ó. Tem espaço aqui. Não sei se tá pegando na câmera. Vou tentar mostrar aqui. Vou jogar a compra aí. É, dá pra botar a compra do Carrefour aqui, ó. Tá. Ó, tem o tampão. Tem essa paradinha que segura. Ó, Celta. Vamos fechar aqui. Só pra mostrar aqui. Cara, que legal. Que legal. Logo do Celta. Aqui, ó. Chave. Precisa fechar pra ninguém te roubar. E olha a interna do carro, galera. Tem luz. Tem painel. Velocímetro. Tudo, 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 tudo. Extremamente detalhado. Na calota. E anda, tá? Ó, funciona ela. Que louco. Não. Jonas, sério. Tá de parabéns. Isso aqui, é, chega... Chega a dar medo, assim, de tão real que tá. Eu queria ter só pra, sei lá, só pra deixar em casa. Ou presentear alguém. Ó, isso aqui é Uber. Quem que faz Uber de Celta aí, ó. Que da hora. É mesmo, ó. A plaquinha. Vamos ver aqui, ó. Vamos abrir do outro lado. Olha o painelzão. Pra ele dar um foco aqui, que não tá mostrando. Bonito demais, hein. Tá até os bancos de trás. Ah, não. Isso aqui tá mais que perfeito. Aí, ó. Também tem o haste aqui pra segurar o capozão do Celta, galera. Ah, o milho acende também, não tinha visto. Gostaram desse vídeo? Compartilha com todo mundo. O número do Jonas vai tá na descrição. Jonas, queria agradecer demais. Obrigado pela disponibilidade. O cara ficou me esperando aqui quase o dia todo pra eu chegar no... Não, não foi tudo isso. Mas, ele ficou esperando pra liberar aqui a gravação. Porque o cara é gente boa demais. Atencioso. Vai tá aqui na descrição. E responde no Instagram. Ele responde também, é. Não é igual certas pessoas, tipo, eu que... Ah, é, é. Vai ter mais um vídeo aqui pra você fazer maratona pelo Outplays. Clica, assiste. Veja outros vídeos do canal. Deixa o like e falou.